Live Mundial FM Eu sempre uso a frase fora da caixinha, mas eu completo sempre essa frase de você pensar não só fora da caixinha, mas sem a caixinha. E é esse momento atual do ser humano, nessa quarta dimensão, que não é mais uma ficção, nós já estamos aqui nessa quarta dimensão, e isso já é um momento que não é só energético, já se tornou material. E o ser humano ainda não está compreendendo esse nível que nós chegamos. Os dois extremos estão muito sérios, os dois extremos estão muito perigosos, o extremo do ser humano está extremamente obdulado, ele não percebeu o que está acontecendo, e o outro extremo maior, que as pessoas se sentem iluminadas e acham que podem tudo, e acabam esquecendo das realidades de um planeta Terra que foi dominado por muitos anos, e continua dominado, e não foi há alguns anos não, e não é dominação política que nem vocês pensam, além da política tem uma dominação energética muito grande, uma dominação até de canibalismo energético entre as pessoas. Que eu comento muito sobre essa questão, o que está acontecendo no planeta, que como eu falei, não é uma coisa inventada por mim, não é uma coisa que aconteceu agora, mas é uma coisa que está acontecendo desde a história do ser humano no planeta Terra. E por que eu falo com propriedade sobre isso? Além de eu ser um pesquisador, eu sou uma pessoa que desde criança tive contato com essas experiências, vim de uma família muito interessante, onde minha mãe era clarividente, de mão cheia, minha mãe na Itália, ela lia as pessoas, ela conseguia saber as coisas das pessoas, e olha que minha mãe é oriunda da Segunda Guerra Mundial, então numa época muito dura, onde as pessoas não tinham como estudar, não tinha como aprender, e ela tinha essa sensibilidade. E por família, acabei trazendo também isso junto, essa sensibilidade muito grande, então eu sou uma pessoa muito sensível, mas eu não gosto de utilizar isso no nível de aparecer, ou de querer se bancar, fazer uma coisa diferente, não sei nem como é esse linguajar que fala aqui no Brasil, mas essa questão do espetáculo, não, como muita gente faz, ah, eu estou vendo, estou sentindo, não, não é dessa forma, eu gosto de falar de uma forma iniciática, que é onde é a minha formação, porque desde a minha infância, sentindo coisas, tendo canalizações, principalmente canalizações de sírios, né, que é um, que é a origem da vida humana no planeta Terra, as pessoas nem imaginam mais o geneticista de sírios que criou essa raça humana, né, e ela precisava ser povoada em algum lugar, e escolheram a raça humana, né, essa raça humanoide, para chegar aqui no planeta Terra, e olha que assunto profundo, tem gente que fala, ah, eu não acredito em extraterrestres, não precisa acreditar, porque a gente tem todos os tipos de seres que não precisam ter esse nome extraterrestres, mas sim de outras dimensões, que é o nome mais bonito, porque quando eu falo de sírios, eu falo de uma maneira muito educada, uma maneira muito amorosa, né, diferente do que muita gente fala aí de alguns seres, mas sírios é realmente a base, né, a base genética do ser humano que tem segredos inseridos nele, mas em função de uma manipulação aí que aconteceu na raça humana, né, e a gente sabe muito bem, por isso que existe a palavra reptiliano, né, mas essa dominação não feita só por reptiliano, mas antes dele, pelos Anunnakis ou Ananukis, e isso está na Bíblia, né, isso está em vários locais que você talvez nem imagina, né, por exemplo, os Néfilins, né, ou os Néfilins, como estão falando hoje, são seres gigantes que vieram aqui no planeta Terra conspurcar a raça humana, né, os anjos caídos vieram aqui, olharam as mulheres humanas perfeitas e foram lá e fizeram filhos, né, e esses filhos estão soltos pelo planeta, história de Caim e Abel, quem que são esses seres, quem matou Abel, quem matou Caim, né, Caim matou Abel, porque um irmão mata o outro, são duas árvores que se fala até na Kabbalah, que se fala em diversos sistemas, né, onde um está ligado ao ódio, ao sangue, à brutalidade, e o outro está ligado à luz, onde está ligado a outras coisas, e na sabedoria iniciática se fala muito sobre isso, as duas faces, né, de Arquidorge e Arquigorge, né, Arquidorge que traz a imagem de Melchizedek com dor, né, das coisas ruins, das coisas que vem manipulando de uma forma ruim o ser humano, e Arquidorge que vem com a forma do amor, né, que vem com a forma mais oriunda da luz, que é essa luz de Sirius, então o assunto ele é muito profundo, a história do universo é uma odisseia muito grande, que na verdade a gente não pode chamar de universo. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.